Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa torta cremosa de milho verde Anotem aí os ingredientes Vão precisar de 3 latas de milho verde escorrida a água 250 gramas de queijo minas picado em cubinhos 3 ovos 1.5 xícara de chá de farinha de trigo 1.5 xícara de chá de leite 1.5 xícara de chá de óleo 1 pimenta dedo de moça picada Cheiro verde a gosto E 1 colher de chá de sal Adicione no liquidificador Os ovos O leite O óleo O sal A farinha de trigo E o milho verde Tampe e bata essa mistura por 5 minutos Vamos lá? Prontinho Aqui na minha tigela eu vou colocar o batido do liquidificador O queijo picado em cubinhos A pimenta é opcional, quem não quiser colocar não precisa E o cheiro verde Misture Ah Nani, eu não quero colocar o queijo Vocês podem colocar calabresa picada, bacon Aí fica do gosto de vocês Prontinho, olha como fica Aqui eu tenho a minha forma Eu untei ela com margarina e farinha de trigo Ela mede 25 cm x 7 cm de altura Então eu vou colocar aqui na minha forma Acerta direitinho Agora aqui por cima eu vou colocar uma xícara de chá de queijo mussarela ralado Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus Até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês Nossa porta já sobe Agora eu vou desenformar ela com vocês Então eu venho com a faca Solto as laterais Aqui eu tenho um copo Eu vou colocar a minha forma aqui por cima E vou soltar Quem não tiver essa forma não tem problema Pode fazer na que vocês estiverem aí na casa de vocês Olha que lindo que fica Vou colocar aqui no meu prato Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedacinho Olha isso Que delícia Mais um pedacinho Hummm Obrigada pela companhia Já deixe o seu like Se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho Assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos E ativem o sininho E ativem o sininho